É a realidade, cara. Salve, niminha. O chat clama. Não, não. Por favor, antes de ir embora, faz um UFC dos sacos com o Nindinho lá naquela piscina. Isso mesmo. Um O. F. C. Seria um conteúdo muito bom pra disputar quem tem o maior sacão. Quem concorda digita UFC dos sacos no chat. O que UFC dos sacos, cara? É, cara, eu tô muito... Eu tô muito feliz aqui de estar com o Nindinho e com a E.A., cara. Né, a galera fica pesando e tal, mas eu tô muito feliz. O Nindinho é essa pessoa sensacional, me recebe muito bem. E o Nindinho falou pra mim, cara. Ele falou pra mim. E ô, Niminha, tá tudo certo. Ele falou sem brincadeira. Ele falou, eu comprei minha passagem pra semana passada. O Nindinho chegou pra mim e falou, Niminha, remarca essa passagem. Pode dizer, não vai. Mas, Nindinho, eu já tô com a passagem. Niminha, não vai. Eu compro outra. Ele falou. Então, cara, né? Então, não tem essa, cara. A E.A. também é a mesma coisa. Eu brinco que a E.A. tá me expulsando. Né? Ah, a E.A. tá me expulsando. Cara, a E.A. é sensacional também. Né? Uma pessoa sensacional. Né? Hoje, só nos dardos, né? Nos dardos que eu fui disputar com a E.A. Nos dardos. Né? E a E.A. é ruim nos dardos. Ganhei dela de... Né? A gente foi lá... Tem a gente que comprou dardos, né? Quem viu a live lá. Então... Uma an ou dois an, dois an, dois an, três an, três an, três an, quatro an, você mamou. Né? Então, cara, não tem... Não tem, não tem, não tem erro, cara. Não tem erro, certo? Não tem erro. Não tem erro, cara.